Essa é mais uma produção Essa é mais uma produção Que ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Que ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Acesse o meu canal do Youtube DJ Cassiano Essa é mais uma produção Ela quase entrou Eu não sei eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância não faz É de mim e volta daqui Até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você